A preocupação internacional segue em alta sobre a possibilidade de uma epidemia global de Mpox, chamada anteriormente de varíola do macaco. A Agência de Saúde da União Europeia pediu nesta sexta-feira aos Estados-membros que se preparassem para mais casos de uma cepa mortal da doença. O alerta ocorre após Suécia e Paquistão confirmarem casos fora da África. Em uma avaliação de riscos, o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças disse que o risco geral para a população do bloco e no espaço econômico do continente seguia abaixo. Mas recomendou que as autoridades de saúde pública mantivessem altos níveis de planejamento e atividades de informação que facilitem a detecção e resposta rápida. O organismo de saúde indicou que é muito provável que mais casos cheguem à Europa. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde declarou a rápida propagação da nova e mais perigosa cepa de EMPOX, denominada variante IB, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Este é o nível de alerta mais alto que a agência da ONU pode emitir. O vírus causou a morte de 548 pessoas na República Democrática do Congo ao longo do ano. A doença infecciosa é causada por um vírus transmitido aos humanos por animais, mas também pode se propagar de pessoa para pessoa, através do contato físico próximo. O vírus provoca febre, dores musculares e grandes lesões cutâneas similares a furúnculos.